É o que o Tom está dizendo, porque ela assiste online. Ela vai acabar na UCF e não vai voltar para a faculdade. Ela pode, ela pode apenas ficar aqui. Oh sim, ela já está falando sobre isso, vamos ver o que acontece. Incrível. Tudo bem, mamãe e papai sabem que pode ser difícil fazer com que as crianças façam sua lição de casa, mas um jovem deu um passo adiante e assumiu as finanças da família aos 13 anos de idade. Como ele fez uma grande diferença nos últimos 5 anos? Mas primeiro... Fazer a diferença é patrocinado pela Chicfil A. A maioria de nós tem medo de faturas de 40 e casse, impostos, e você sabe disso. E às vezes você até se engasga, mas um jovem está fazendo a diferença, ganhando para sua mãe uma pontuação de crédito perfeita. Dani Singh está de olho nas finanças. Sete anos atrás, aos 11 anos, ele assumiu as contas diárias de sua mãe, e eu quero mesmo dizer que assumiu. Eu administro todos os cartões dela. Certifico-me que eles sejam pagos a tempo, que nunca fiquem inadimplentes. Eu cuido do seguro residencial dela, seu empréstimo de carro. Seu seguro de carro. Certifico-me que seus impostos sejam pagos a hipoteca. Aseguro-me que todos os numerosos pagamentos sejam enviados todos os dias para manter sua utilização abaixo de 30%. Ok, entendi. Você é mais esperto do que eu e está à frente da maioria dos jovens com 18 anos. Mas foi um trabalho árduo para esse Whiskid aprender seu ofício usando a internet, conversando com os centros de atendimento ao cliente, conselhos de sua mãe e lendo as letras pequenas. Costumava ser meio difícil e chato, mas gradualmente eu comecei a gostar e isso se tornou minha paixão. E agora eu gosto muito de finanças e quero fazer isso na faculdade. Dani chegou aos números esmagadores quando sua mãe estava trabalhando por mais horas e ela não tinha tempo para ficar em cima das contas da família. Agora há tempo para tudo. Eu posso passar o dia com ela e ela gosta muito de passar um tempo comigo e não ter que lidar com estresse. Ela está muito feliz desde que meu pai faleceu por ter uma pessoa com quem ela pode compartilhar isso e que nos tornou mais próximos. Sim, esse ali é um rapaz esperto. Dani diz que vai ficar perto de casa quando for para a faculdade. Seu conselho? Não se atrase no pagamento de contas de serviços públicos. Eles são exatamente como uma pontuação de cartão de crédito. Você pode se atrasar nas pontuações do cartão de crédito. Não é uma coisa boa, ele diz. Certifique-se de receber a fatura, pague-a e pague tudo dentro do prazo. E isso é importante. A mãe dele, a propósito, tem uma pontuação de crédito superior a 800. Deus abençoe, ele fez tudo bem. É isso, nos vemos às 11. Um adolescente do norte do Texas está indo para a Flórida para a faculdade. Quando criança, ele queria ser médico, mas tudo mudou no momento em que sua mãe lhe deu uma nova tarefa pela casa. Uma que salvou ela milhares de dólares e ajudou seu filho a encontrar um novo caminho na vida. Reduz suas taxas para ter uma variação de 17,99 e agora são apenas 11,99. Essa é uma grande diferença. Ele parece e soa como um planejador financeiro. O interesse nesta precisa ser de 13,24, mas agora são apenas 10,24 sem taxa anual. Mas ele não é. São mãe e filho analisando os números da mesma maneira que há oito anos, desde que Danny tinha 11 anos. Eu notei que quando ele tinha 10 anos, ele gostava muito de finanças. E toda vez que eu pagava contas, ele vinha e me observava. Quando mamãe Rita começou a ficar para trás nas finanças, seu menino então notou. E Danny disse, mãe, por que você não me deixa cuidar disso? Eu olhei para ele e fiquei tipo, de jeito nenhum vou deixar você fazer isso. Mas ela deixou, começando aos poucos e sob supervisão de perto. Quando ela começou a trabalhar mais horas em seus empregos, me pediram para simplesmente abrir a correspondência e pagar as contas, acessar e simplesmente garantir que não houvesse delinquência. Muito chocada. Por 11 anos para lidar com minhas finanças, isso não é comum. Danny fez mais do que pagar contas. Ele começou a monitorar o IRA dela, removendo as taxas anuais dos cartões de crédito e até refinanciava a casa aos 14 anos. Meu objetivo é ajudá-la a pagar sua hipoteca. Eu pessoalmente gosto de pagar mais de um mês de pagamento. As realizações de Danny chamaram a atenção do governador Rick Perry, que homenageou com esta proclamação. Isso é 3,99 para toda a vida. Enquanto Danny diz que matemática é importante para as finanças, há mais duas partes essenciais nessa equação. Eles exigem apenas atenção e muita responsabilidade. Eu lhe dei uma chance. Ele fez um trabalho maravilhoso. E agora ele está na faculdade para assumir seu papel de planejador financeiro de um nível pessoal para o profissional. Então Danny está frequentando a Universidade da Flórida Central. Ele ainda planeja gerenciar as contas de sua mãe a partir daí. Milhões de pessoas no estado da Flórida estão enfrentando execuções hipotecárias, vendas a descoberto e outros problemas financeiros. Mas há ajuda lá fora. Se você souber onde procurar, mas se você se votaria para um cara que tem apenas 20 anos quem vem dando o aconselhamento financeiro desde adolescente, Danny Singh é um cara local que assumiu o controle das finanças de sua família e agora ajudou os outros a se livrarem de dívidas e até salvarem suas casas. Ele também tem alguns livros onde você pode pedir ajuda. Há um deles aqui chamado Finance 101. É o Perfect Credit Guide do Ruiz Kidd e Danny se junta a nós mais uma vez no Good Day para falar sobre seus últimos empreendimentos. Danny, bom ver você, cara. Quero dizer que você conseguiu muita atenção. Você até tem grandes políticos. Rick Perry escreveu algo no seu livro sobre isso. Como que você, aos 11 anos, assumiu as finanças da família? Como isso funcionou? Minha mãe confiou em mim com seus cartões de crédito e a partir daí eu me ensinei tudo, lendo coisas na internet, conversando com agentes de atendimento por telefone e aprendendo os conceitos de crédito e sem crédito você não consegue nada neste mundo. E agora eu entendo o porquê. É uma ferramenta de negócios muito grande. Mas a maioria das pessoas com 11 anos de idade, o que é isso? Quinta ou sexta série nesse ponto, certo? Talvez sétima série. Eles não se importam com esse tipo de coisa. O que levou você a realmente se importar com isso e encarar isso como uma carreira? Quando eu tinha 11 anos, no começo eu não tinha certeza se ia levar isso como uma carreira. Decidi durante os meus anos de faculdade, porque eu realmente amava negócios. Quando eu tinha 11 anos, usei um cartão de crédito para comprar slups no posto de gasolina e comida de plástico e coisas assim. Mas depois comecei a entender que se você não pagar, parece muito ruim para o seu histórico. Agora, 60% dos empregadores verificam seu crédito. Isso me ajudou a entender por que estamos em uma posição econômica tão ruim. E eu realmente quero ajudar as pessoas a alcançar seus sonhos de vitória financeira, assim como ajudei minha mãe. Você está indo para o estado de Seminoli agora e também a UCF nesse momento. Você é um guru financeiro, de acordo com algumas pessoas. É difícil para as pessoas escutarem você? Porque você, quando era adolescente, agora tem 20 anos, mas já teve pessoas que o procuraram quando você é adolescente, dizendo, ei, me ajude a salvar minha casa. Então, como isso funcionou? Algumas pessoas se colocaram em uma posição tão ruim por causa de golpes por aí que eu nem pude ajudá-los. Mas houve algumas situações em que consegui ajudá-los. Se você estiver na posição em que não pode pagar sua casa, vá para makemyhomeaffordable.gov e acesse apenas o site que é administrado pela administração Obama. Eles têm programas que podem ajudá-lo a reduzir seu pagamento mensal e fazer outras coisas. Muitas pessoas que me pediram ajuda fizeram o que é chamado de modificação de empréstimo, que é muito perigoso. Uma modificação de empréstimo é, digamos que seu pagamento de hipoteca seja de 500 por mês e você o reduz em 300, e agora é de 200 por mês. Os 300 não são apagados. Estão acumulando mais com juros e também acumulando juros de juros. Em algum momento, se a modificação do empréstimo for uma modificação de empréstimo experimental, o banco precisará de uma quantia enorme de dinheiro. E se você não pagar, eles retomarão sua casa. Maior erro. Quer dizer, você tem 20 anos olhando o que as pessoas de 40 e 50 anos estão fazendo. Qual é o maior erro que os adultos estão cometendo agora no que diz respeito às finanças? O maior erro que eu vejo é que eles estão tomando muitos empréstimos abusivos por aí. E eu realmente quero que o governo faça algo sobre isso. Existem empréstimos chamados de empréstimos do dia. Eles variam de 36% a 800%. Não há limite na taxa de juros. E muitos adultos estão recorrendo a esses empréstimos porque têm crédito ruim, porque abusaram de cartões de crédito. Quero encorajar a todos a evitarem esses empréstimos do dia. Você os vê especialmente na internet. Não pode deduzir nenhum interesse dos seus impostos. O empréstimo do dia é, digamos, se você tem uma fatura vencida na sexta, mas não tem dinheiro na conta. Então, na quinta, você procuraria o provedor do empréstimo do dia. Você daria um cheque. E na sexta-feira, eles tentariam receber o dinheiro e o cheque com todos os juros. Uau! Então, colocá-lo para trás nesse caso? Ok. Os livros estão por aí. Onde podemos obter os livros já agora? Alguns deles foram financiados. Onde você os consegue? Na Amazon e Bart's Nobles. Ok. Eles estão por aí agora. Ele até nos referiu na capa de outros livros. Então, eu agradeço isso. Dani, você está ajudando muitas pessoas. Nós apreciamos isso. Boa sorte para você. Você está assistindo às Notícias 13 com o Ibet Brusual e neurologista Dave Cotiarella. Esse é o News 13 Prime Time. Boa noite a todos. Muito obrigada por se juntarem a nós nesta sexta-noite. Estamos ao vivo às 10. Eu sou o Ibet Brusual, aqui com uma grande história. Ao declarar impostos para corrigir as pontuações de crédito, apresentaremos um cara que cuida das finanças de sua família desde os 11 anos de idade. Pagar as contas, devolver o talão de cheques, todas as tarefas e responsabilidades de um adulto, certo? Mas uma mãe disse, você sabe, e ela simplesmente entregou tudo para o filho pequeno. Notícias 13, Amanda Evans se junta a nós ao vivo nas notícias. Amanda, um banqueiro de 11 anos? Sim, foi quando Dani Sem começou a assumir todas as finanças de sua família. Sua mãe nos escreveu este e-mail dizendo que ele nunca atrasou uma conta em sete anos e resolveu seus problemas de crédito. Então, tivemos que conhecê-lo. Com cabelos lisos e um terno preto, Dani Sem se parece com qualquer outro consultor financeiro. Laptop e sete anos de experiência. A única coisa é que ele tem apenas 18 anos. Isso é uma questão de responsabilidade. Desde que você pague suas contas em dia no banco, trabalharemos com você. É uma responsabilidade que ele assumiu aos 11 anos para ajudar sua mãe. Ela começou a trabalhar mais horas, então me disse para abrir a correspondência e garantir que as contas não estivessem atrasadas. Mas ele fez muito mais. Assumiu as finanças da família. Eu faço isso de forma diferente da maioria dos adultos. Na verdade, pago todos os dias para manter os níveis de utilização nos cartões de crédito abaixo de 30%, porque é onde os credores querem vê-lo. Ele ajudou a mãe a obter uma pontuação de crédito perfeita e liga para as empresas de cartão de crédito uma vez por semana para tentar reduzir as taxas de juros. E deu certo. Um cartão de crédito sai da taxa de 18% e eu converso com o escritório corporativo e eles o reduzem para 9,9%. Com sua gravata e atitude poderosa, este é um jovem que sabe o que faz. Você precisa conhecer seus limites de gastos. Não gaste mais do que aquilo que não pode pagar. Conselhos sábios deste Whiskid, levando sua paixão por dinheiro até o banco. Nosso Danny Zeng está no último ano do ensino médio e está planejando fazer faculdade. Quando ele não está orçando o talão de cheques, ele está ocupado escrevendo ensaios para bolsas de estudos universitárias. Com o objetivo em mente, sem grande surpresa, ele quer estudar finanças. Tenho certeza de que a mãe dele está muito orgulhosa. Notícias 13, Amanda Evans reportando ao vivo para nós. São 8 horas na Fox 35. Estamos com o Good Day. Tudo bem. Você está preocupado com suas finanças? E se um estudante universitário pudesse ter as respostas que você precisa? Chegando aqui no Good Day, vamos apresentar um jovem, Danny Zeng, o financeiro Whiskid. Como ele ajudou sua família e como ele pode ajudá-lo também. Estudantes universitários terminando a escola hoje em dia com um montante recorde de dívidas. Mas não são apenas os alunos. Seus pais também estão nadando em dívidas nos dias de hoje. Portanto, às vezes os pais precisam apenas ouvir seus filhos para seguir o caminho financeiro certo. Danny Zeng é o adolescente conhecido como o garoto gênio financeiro. Agora, pegue isso. Aos 11 anos, ele assumiu o controle das finanças da família. Aos 14, ele começou a negociar com as empresas de hipoteca da família dos bancos, pedindo reembolsos e taxas mais baixas. E hoje ele vai falar com a Seminole State College. Mas primeiro, ele está falando no Good Day. Danny, prazer em vê-lo. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Quantos anos... 19. Você tem 19 anos e já é um guru financeiro. Vamos voltar à estaca zero. Por que você decidiu se envolver nas finanças da família aos 11 anos? Por que a maioria das crianças não tem ideia do que está acontecendo? Foi realmente inesperado. Ela apenas me deu seus cartões de crédito e trabalhava mais horas no trabalho. E estava apenas me pedindo para garantir que as contas não estivessem atrasadas. Minha mãe era obsessiva e compulsiva por isso. E então comecei a abrir a correspondência como ela queria. Ela começou a me adicionar às suas próprias contas e a me dar total autoridade. E assim, comecei a ficar irritantemente muito interessado nela. Originalmente, eu pensava que seria um médico, mas isso mudou. E foi muito emocionante pra mim reduzir as taxas de juros e reembolsar as taxas. Então, como você pensou em ligar pras empresas e dizer Ei, acho que essa taxa pode estar um pouco alta demais. E a propósito, quero um reembolso. Por que você conseguiu 1.300 dólares em reembolsos pra sua família, certo? Minha mãe me disse Se você tiver um problema, ligue para o centro de atendimento ao cliente. Como todo mundo deveria fazer. E eu não achava que conseguiria fazer isso no começo. Mas eu disse Ei, vamos tentar. Então, sempre que há um problema, eu sempre ligo pra eles Ou envio uma carta ou qualquer tipo de contato pra resolver o problema. Incrível o que você fez. E agora, é claro que você está na faculdade E, portanto, eu imagino que a dívida com empréstimos para estudantes Também seja um grande problema pra você agora. O que você fala pra estudantes universitários Sobre dívidas de empréstimos pra estudantes universitários? Se você tem uma dívida com empréstimos para estudantes, Não olhe pra ela com medo. Olhe com honra, porque nem todos podem obter crédito. Se você tratar bem seu empréstimo de estudante, ele se tornará seu melhor amigo. Se você se sair muito bem com empréstimos estudantis, Terá pouca ou nenhuma dificuldade em conseguir uma casa, um cartão de crédito, Conseguir qualquer coisa. Porque precisa de crédito para obter qualquer coisa nesse mundo. Se a melhor maneira de lidar com seu empréstimo de estudante, A menos que haja cobrança de uma taxa extra, Pague seu empréstimo de estudante com um pagamento mínimo com cartão de crédito. E depois, pague seu cartão de crédito imediatamente, Porque o programa de recompensas economiza dinheiro. Mas se houver uma taxa para fazer isso, não faça. Também tome cuidado quantas vezes você adia o pagamento. Porque quando adia o pagamento muitas vezes, Os juros se acumulam e o valor do empréstimo poderá dobrar. Eu gostaria de ter conhecido esse cara há 20 anos, certo? No entanto, para falar com estudantes universitários, De que outras questões financeiras os estudantes universitários estão falando atualmente? Porque tenho certeza de que isso também se aplica aos pais em muitos casos. De que outras questões financeiras os estudantes universitários estão falando atualmente? Porque tenho certeza de que isso também se aplica aos pais em muitos casos. Muitos estudantes me perguntam por que precisam de um cartão de crédito, Por que não investir apenas o dinheiro? E é provável que você precise ter um cartão de crédito, Porque as empresas não fornecerão seus serviços, Como casa, carro, eletricidade, qualquer coisa, Sem saber que você não será enganado. Não tem como garantir que você não usará água por um mês E não pagará a conta quando receber, Pois eles terão uma perda financeira e estão tentando evitar isso. Então vou enfatizar isso. E também enfatizar que a falência e a liquidação de dívidas precisam ser evitadas. É isso que sinto que está arruinando a economia. Se você tem muitas dívidas, novamente, Não olhe para ela com medo, olhe com honra. Você tem muita sabedoria desde o início. Então suponho que você acabará indo para o campo financeiro, certo? Sim. Tudo bem. Então você vai ficar em Seminola e depois em uma Ivy League, eu imagino. Espero que sim. Tudo bem. Lá vai você. Boa carreira, Dani. Muito obrigada. Bom ver você, cara. A propósito, a palestra de hoje é aberta ao público? Sim. Qualquer pessoa pode vir. É às 11h30 no Seminola State College, ao Viedo Campus. Termina 1h30. Recebo uma postila. E também tem um site, facebook.com.br studentsfinance. Por favor, visite-o. Vou colocar mais dicas lá semanalmente. Dani, você está começando muito bem, fazendo algumas coisas boas. Obrigado, agradeço. Obrigado, cara. Eu aprecio o seu tempo. Tudo bem. Estamos falando do frio no ar esta manhã. Amanhã, no Good Day Orlando, um garoto de 14 anos reprime sua mãe por ruína financeira. Descubra o segredo dele e como você pode fazer. Comece do zero amanhã com o Good Day. Ele está no topo da finanças desde os 11 anos. Eu sou apaixonado por isso. Acredito muito em pagar as contas em dia. Ele refinanciou a hipoteca da casa da mãe aos 14 anos. Agora, um estudante de honra no estado de Seminol me diz que os alunos precisam tratar os empréstimos da faculdade com respeito. Os empréstimos estudantes não podem ser ignorados. Eles devem ser tratados com honra. Nem todos podem ter crédito, então tenha orgulho de ter um empréstimo de estudante em seu nome. Isso pode levar a outros empréstimos necessários após a faculdade. Se você quiser comprar uma casa ou um carro novo um dia. Seu seminário é às 12h30 no campus estadual de Seminol. Depois de refinanciar a hipoteca da casa da mãe aos 14, isso é fácil. Quero incentivar todos a pagar suas contas, evitar a falência, porque a falência parece estar se tornando cada vez mais popular. Na verdade, ele me diz que pagar os empréstimos da faculdade é a melhor coisa, porque impressiona os credores quando você solicita uma hipoteca ou um empréstimo de carro novo. Você não quer dar a eles a impressão de que você é um alto risco. Você quer economizar e, sabe, comprar coisas que deseja. O Financial Whiskid compartilhará um pouco de seu conhecimento com colegas às 12h30 de hoje no campus de Oviedo, no estado de Seminol.